Oi, oi gente! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Falando de Graça. Flávio Sacramento aqui, o louco das Bíblias por Bíblias, trazendo mais um conteúdo importante para você que ama estudar a Palavra de Deus. No vídeo de hoje, eu trago mais um mega unboxing aqui no canal. A livraria El Shaddai, parceiro aqui do canal, parceiro do canal, vocês já sabem, mandou esse material aqui. Gente, muito material, muito conteúdo, fica comigo aí até o final desse vídeo, que eu vou abrir essa caixa e faço questão que você acompanhe os materiais que estão aqui dentro. E já quero pedir para você que esses materiais que estão aqui, se você quer ver ele assim o mais rápido possível, usa aqui o campo dos comentários, coloca aqui a sua opinião, se você já tem, se você gostou ou não gostou, se você quer ver breve logo esse tipo de conteúdo aqui. Flávio, traz logo esse conteúdo, bota aqui embaixo nos comentários, aproveita, abusa aí nos comentários e me diz como é que você quer o conteúdo aqui do canal, tá certo? O conteúdo o mais breve possível, porque dessa forma eu vou sentir aquilo que vocês mais querem e mexo assim no cronograma, porque aqui no canal tem um cronograma de gravações. Então, se vocês fazem um clamor por um determinado conteúdo, eu vou dar prioridade para trazer para vocês, tá? Então, aqui já tem a notinha fiscal aqui, ó. Já está aqui pela livraria El Shaddai. Quero lembrar também que... Eu queria lembrar também para vocês que o link de compra desses materiais eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Não se esquece de utilizar também o cupom de desconto Flávio Biblias. Está aqui embaixo na descrição. Flávio Biblias. Que aí você consegue ter um desconto na sua compra. Lembrando, só mais uma vez, que são para duas compras apenas, tá? Olha, já estamos avançando. Era válido para apenas uma compra, agora você pode comprar duas vezes com esse mesmo cupom de desconto aqui do canal. Só para você que é inscrito aqui no Flávio Sacramento falando de graça, né? Pelo amor de Deus. E por falar em inscrição, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, compartilhe suas mídias sociais. Calma, gente, já estou abrindo a caixa, viu? Compartilhe suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. Continua aí, impulsionando os vídeos do canal rumo aos 20k. Por falar em Instagram, aqui embaixo está passando o meu Instagram. Se você quiser me conhecer um pouquinho mais, minha família, onde eu congrego, quem é meu pastor, vai lá. Inclusive no meu Instagram, eu estou postando também sempre conteúdos voltados para as Bíblias e Bíblias de Estudo, tá bom? Então já estou abrindo aqui. Josefina já está mandando bala aqui. Eu queria aproveitar para mandar um abraço para alguns irmãos que têm conversado comigo no WhatsApp. A irmã Amanda, que falou comigo hoje. Irmã Amanda, um grande abraço para você. Eu queria também ressaltar aqui o Carlos Honorato, filho. Um grande amigo aqui também, parceiro do canal e membro do canal. Eu quero também destacar a Pamela. Também um grande abraço para você. O Cala Costa, que sempre está aqui comigo. E também a Ju, a Quino e o Fernando, que são membros aqui do canal, tá? Então estou aqui já abrindo a caixa. Tirar aqui esse material aqui. Para poder mostrar para vocês. Olha, gente. A caixa é grandinha, tá? A caixa é considerável. Eu estou aqui já ansioso para ver que material é esse. Inclusive, agradecer a vocês também pela audiência e a repercussão no comentário bíblico expositivo WISB. Se você ainda não assistiu, vai aparecer aqui nos cards. Vocês me pediram bastante o comentário de seis volumes. E já está no ar para vocês, tá? Se você ainda não assistiu, corra para assistir. Por falar em notificações, lá no Telegram eu aviso a subida de novos vídeos, tá, gente? O link também para você participar da comunidade do Telegram está lá. Não é uma comunidade de bate-papo, mas é só para eu notificar vocês de possíveis promoções e também de subida de novos vídeos, tá? Então, vamos lá abrir a caixa e mostrar o conteúdo que tem aqui para vocês. Deixa eu ajeitar o microfone aqui. Bora? Vamos lá. Chucky já apareceu. Vamos abrir aqui. Mais um calho aqui. Tchan, 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 tchan. Tô até nervoso. Tô até nervoso. O que será que tem aqui para a gente, hein? Hein? Abrir. Plástico bolha já aqui. Plástico bolha. Bastante plástico bolha. Acho que vocês vão gostar do material que está aqui, ó. De primeira, já tem uma bíblia aqui espetacular. Deixa eu mostrar para vocês. Se você já tem essa bíblia, deixa aqui embaixo nos comentários, ó. É a bíblia de estudo aplicação pessoal da editora CPAD, gente. Olha. Aplicação pessoal da editora CPAD. Ela aqui no tamanho médio, boa para levar para a igreja, ó. Tamanho médio, certo? Essa é a primeira bíblia que já apareceu aqui para mim. A segunda bíblia que eu já estou vendo aqui, que eu fiz questão de trazer aqui para o canal, é a bíblia sagrada ao meio da edição contemporânea. Sabe a bíblia Thompson? Aquela versão da bíblia Thompson. Agora a editora Vida lançou uma bíblia no estilo levar para a igreja com a versão contemporânea. Não é bíblia de estudo, é bíblia para leitura. Olha que maravilha. Ó. Essa aqui eu pedi azul com a capa com o leão aqui. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Apocalipse 5.5. Bonita, né? Ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Segunda bíblia. Vamos aí para a terceira bíblia? A terceira bíblia é uma bíblia também ao meio da edição contemporânea, com a capa MPU muito bonita, com uma âncora da editora Vida. Também uma bíblia para levar para a igreja. Ó, preta. Na cor preta. Tá aqui. Duas bíblias para levar para a igreja, ó. Só para leitura. Duas aqui, tá? Quero mais uma vez agradecer aqui a parceira do canal Livraria Oxabai, na pessoa do Carlos, que mandou esse material aqui para a gente. E agora tem a primeira bíblia do canal, Bilíngue. É uma bíblia bilíngue, é inglês e português. Inglês e português. Da Sociedade Bíblica do Brasil. Bíblia Bilíngue Nova Almeida Atualizada. Olha que linda também o tamanho. Em breve vai ter review dela aqui no canal. É também um dos pontos que eu quero trazer aqui para o canal. São bíblias bilíngues, trilíngues, bíblias de línguas estrangeiras, né? Em breve. Mas aí é investimento, né? Então a gente tem que ir devagar. Tem uma bíblia também aí, senhores obreiros, senhores ministros, que é a Bíblia Ministerial Nova Versão Internacional. Eu vou tirar do saco, tá, gente? Eu vou tirar do plástico para mostrar aqui para vocês, tá? Bíblia Ministerial da Editora Vida. Essa com índice. Essa aqui com índice. Baita bíblia, viu? Baita bíblia. Bíblia está aqui. Essa daqui é a 245. A quinta bíblia. E a sexta e última bíblia que eu quis trazer aqui para vocês é nada mais, nada menos do que uma bíblia que vocês também me pedem há algum tempo. E eu não pude, não tinha condição de trazer aqui para o canal. E está aqui agora, dessa vez, é a bíblia de estudo do expositor do Jim Swaggart. Um dos grandes missionários mundiais que fez muito sucesso nos anos 70 e 80. Está aqui a bíblia de estudo do expositor. Essa aqui, se eu não me engano, a minha capa é preta, tá, meus irmãos? A capa é preta. Se vocês já têm alguma dessas bíblias que eu apresentei aqui para vocês, deixa aqui embaixo nos comentários. Me deixa saber o que vocês acham dessas bíblias que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Eu vou abrir aqui algumas bíblias. Deixa eu abrir essa bíblia aqui de estudo, a bíblia ministerial, para poder mostrar para vocês rapidamente como é o conteúdo, como é o conteúdo não, a capa dela, né? Ela vem com uma luva, ó, bem bonita, viu? Bem bonita. Ela vem com essa luva aqui, ó, com índice, com índice. Deixa eu tirar ela da luva aqui, para poder vocês verem mais de perto. Em breve vão ter outros unboxings aqui no canal. Olha que linda essa bíblia, ó. Em breve, review. E, gente, já coloca aí embaixo nos comentários qual é a bíblia que você quer ver primeiro o review, tá? Porque aí, quem sabe, ela não fura a fila, né? Quem sabe? E eu vou abrir também, para mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver. Eu vou abrir essa bíblia. Eu vou abrir essa aqui do leão, capa azul. Capa azul. Para vocês não dizerem que eu sou ruim. Vou deixar. Vamos abrir aqui. Meus irmãos, se vocês quiserem apoiar aqui o canal, seja membro, tá? Vai ter um selinho ao lado do seu nome. Você vai ter prioridade nas minhas respostas nos comentários. E, sem falar, que você me abençoa para trazer, juntar um dinheirinho e trazer mais conteúdos aqui para vocês. Olha, essa daqui é a contemporânea, ó, com a capa do leão. Bonita, ó, prateada. Ó. Bem básica, bem básica, para você levar para a igreja. E a letra não é uma letra pequena, não, viu? É de médio para grande a letra dela. Não sei se vai dar para vocês verem. Ó. Muito bacana. Muito legal. Tá certo? Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse mega unbox aqui do canal. Mais uma vez, eu peço a você que, se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram. Link de compra desses materiais aqui. Vou deixar aqui embaixo na descrição, junto com o cupom de desconto, que dá direito a você comprar duas vezes com esse cupom. Queria também pedir a você que, se você tem algum desses materiais, não esquece de deixar os comentários aqui embaixo e também dizer qual é a brevidade que você quer o review desses conteúdos. Tá certo? Eu fico por aqui. A paz de Cristo Jesus para você e toda a sua família. Ative o sininho das notificações, porque dessa forma você fica por dentro de tudo no universo das Bíblias aqui do canal e não perde nada. Tá certo? Meu WhatsApp está aqui embaixo na descrição. Me chama lá. Teve dúvida? Vai comprar uma Bíblia? Não compre antes de falar com o irmão Flávio por dois motivos. Eu te ajudo e você também abençoa aqui o canal. Um forte abraço. A paz de Cristo Jesus para você e toda a sua família. Até o próximo vídeo, review, unbox, batalha das Bíblias e tchau, tchau. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.